Com certeza, quando recebi o convite do Apocarana, não pensei duas vezes pela força que eu vi o ano passado dessa equipe, pela organização da equipe. Eu sempre disse que esse futebol não se faz só dentro de campo. É a estrutura que é montada fora de campo, ela é fundamental e isso vem sendo feito pela diretoria. E nessa primeira recepção que eu tive, muito calorosa, um clube organizado pelas suas estruturas e todo esse apoio que está tendo, todo o apoio da cidade. Eu acho que a cidade vem abraçando o Apocarana, é um momento de mudança, de transição, tudo isso é importante. Mas eu te digo uma coisa, que o futebol é emocionante, ele mexe com paixão, ele mexe com o emocional. E eu digo para vocês, às vezes, falar aqui na imprensa, não é tão difícil como você estar dentro de campo e as pessoas estão na arquibancada. Porque ali tem pessoas que têm problemas familiares, ali estão pessoas que têm o seu dia a dia afadigado e pessoas que não têm, às vezes, nem o leite, mas ele tem o dinheiro para vir para o estádio. Então essas pessoas merecem o máximo de respeito, o máximo de respeito. O torcedor, ele é a chave principal de uma equipe. Quando o torcedor está do lado da sua equipe, eu tenho certeza que as coisas funcionam. E eu vi isso aqui, eu senti o peso dessa torcida o ano passado. A cobrança, ela tem que existir, mas eu peço para vocês, torcedores, para vocês da imprensa, que tenham um pouquinho de paciência com a montagem dessa equipe. Até porque vai ser uma coisa nova, vários jogadores vão vir, outros estão indo embora do grupo remanescente. Então eu acredito que com paciência e com o trabalho que a diretoria e o apoio que nós estamos tendo fora de campo, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande equipe e colocar, como o presidente disse, o Apucarona no seu lugar, o Apucarona no seu lugar, que é uma primeira divisão. Mas o meu pensamento aqui é chegar na primeira divisão. O meu pensamento aqui é classificar na primeira fase. E isso é o nosso primeiro objetivo. Você não vai chegar ao título se você não classificar na primeira fase. Então por etapas com objetivos, nós vamos chegar ao objetivo que a gente quer. Você está contribuindo, claro, na montagem desse elenco já? Tive essa liberdade, mas é uma coisa muito importante que a gente trabalhe com o mesmo pensamento, a diretoria, juntamente com a comissão técnica. Aqui ninguém é dono da verdade. Vamos fazer isso com o objetivo, trazer atletas para o clube que se identifiquem com o clube. Atletas, principalmente, que tenham um comportamento extracampo profissional. É isso que a gente precisa. E hoje, com as redes sociais, do jeito que está, os veículos de comunicação, não tem como a gente errar nessa questão de trazer jogador que não seja profissional. Então o presidente está me dando essa liberdade, assim como nós também da comissão, estamos tendo esse diálogo com a comissão, com a diretoria, para que venham jogadores para cá profissionais, que venham somar e que venham se dedicar e que venham se entregar. Porque aqui nós somos considerados como forasteiros. Mas nós queremos sair daqui um dia de Apucarana e deixar uma marca, não deixar uma cicatriz. Porque às vezes você vai para um lugar e deixa uma cicatriz. E a cicatriz, ela é ruim. É bom você deixar uma marca que a gente sinta saudade. Míndio, esse seria o seu grande desafio. Você que é um atleta, foi vencedor, campeão da Copa do Brasil, jogou no Flamengo, no Palmeiras, grandes clubes do futebol brasileiro. E agora, praticamente iniciando a carreira como treinador desde 2014. Como técnico, é o grande desafio subir o Apucarana para a primeira divisão? Olha, primeiramente, gostaria de parabenizar, né? Ele sabe tudo da minha vida. Isso é importante, isso é importante, né? Eu acho que esse é um dos desafios maiores da minha carreira. Como você falou, eu iniciei minha carreira em 2014. Ainda estou engateando no futebol, mas graças a Deus. Eu sempre agradeço a Deus pelo dom que Deus me deu, né? E graças a Deus, por onde tenho passado, tenho conquistado, com a ajuda de Deus. E com o profissionalismo das pessoas que acreditam no meu trabalho. Eu espero que aqui não seja diferente, nós vamos ter uma competição bastante difícil. Não será fácil, né? Eu fui campeão aqui o ano passado, da terceira divisão. E eu posso estar chegando aqui como salvador da pátria. Eu não sou o salvador da pátria. Muito pelo contrário. Eu preciso de apoio, de ajuda, para que nós possamos fazer um grupo forte. E um grupo que seja vencedor, assim como nós fomos. E por onde eu passei, tenho falado isso também. Está chegando hoje. E amanhã já vai para campo, orienta a equipe? Eu vou estar lá. Eu tenho a certeza disso que eu vou estar observando, né? E se tiver que ir para campo, vou estar dentro do campo. Para que... Eu acho que, às vezes, você chega numa equipe e nós vamos jogar contra um Londrina, né? Sente aqui, mas futebol é 11 contra 11, né? A gente vai, sim, analisar os atletas que nós temos aqui. É importante esse momento. É um momento de início de competição que nós vamos ter. Agora, quanto mais a gente correr contra o tempo, a gente vai ganhar em relação aos outros adversários. Tenha certeza disso. E é o que eu vou pedir para a nossa diretoria, para a gente dar um passinho a mais em relação ao tempo, às contratações, para que esses jogadores, o quanto mais antes eles cheguem, para que a gente possa realmente formar uma equipe competitiva, uma equipe que a gente sonhe em chegar ao acesso. A gente vai, sim, analisar os atletas que eu vou pedir para a nossa diretoria.